Estamos aqui para fazer o vídeo de antilhamento para a Enel, São Paulo, referente ao sistema de microgeração. Então, está ligado o sistema aqui, estamos aqui com 34 amperes, certo? E o sistema, esse é o disjuntor de proteção, o fio sai por aqui e vem até o inversor, certo? Aqui a proteção do inversor, proteção CC, inversor, proteção CA. Então, como vocês podem ver aqui, a corrente está aqui e a gente vai agora fazer o vídeo de antilhamento, fazendo o desligamento e a ligação após 180 segundos. Então, a gente vai derrubar aqui agora o geral, vejam que a corrente foi instantaneamente para zero, o inversor já armou o alarme com a luz vermelha e a gente vai agora religar e comprovar que vai durar os 180 segundos. Então, estamos aqui com o cronômetro zerado, então, vou religar aqui agora. Religado, alarme, cronômetro disparado, a corrente continua em zero, certo? E está correndo o tempo aí do antilhamento. O inversor já voltou a monitorar, verde, porém a corrente ainda é zero, certo? Vamos provar as tensões aqui agora. Então, vou medir a tensão na entrada e na saída, o cronômetro está correndo aí, certo? Então, aqui está dando 220 na entrada, certo? 34 segundos aí. E na saída do disjuntor, os mesmos 220. Vou voltar para a corrente e comprovar que a corrente continua em zero, certo? Então, a corrente aí continua sendo zero. E vamos aqui já com um minuto passado, certo? Corrente em zero. O monitoramento aqui, olha, o próprio inversor. Mostra aqui para a gente aguardar, olha lá, o white. Então, ele está mandando a gente aguardar. Zero de corrente. Tempo já em um minuto e meio. Tempo já em um minuto. Dois minutos aí, passados. Continua com a corrente zerada, fazendo o tempo de antilhamento. O inversor continua em stand-by aí, só contando o tempo. Ainda não está em operação. Temos dois minutos e meio. Corrente zerada. Disjuntor acionado. Vamos agora aproximar dos três minutos, onde a corrente deve voltar a subir. Então, estamos aqui, olha, dois minutos e cinquenta e dois. E a corrente zero ainda, comprovando aí os 180 segundos do antilhamento. Chegando em três minutos. Chegando em três minutos, agora nesse momento, certo? A partir desse momento, o inversor já pode voltar a funcionar. E nesse momento ele atracou, certo? Comprovando aí os 180 segundos pedidos pela AENA São Paulo aí. Ele já está funcionando novamente. Obrigado. Obrigado.